Música Olá, bom dia. Ainda no período de campanha eleitoral, em um determinado dia, circulei por três cidades da nossa região a trabalho. Surpreendentemente, em todas elas, nos pontos mais movimentados, especialmente em semáforos, não avistei sequer um daqueles malabaristas vestidos de palhaço, fazendo suas peripécias na frente dos veículos. Porém, fui abordado por inúmeros candidatos a deputado estadual e federal, ao vivo e em cores, distribuindo pessoalmente os chamados santinhos, pedindo votos, e uma das pessoas que me acompanhava fez um comentário deveras interessante. Disse-me ela, Carlos, nunca vi em outras eleições tantos candidatos abordando os eleitores pessoalmente nas ruas. E ato contínuo, perguntou-me, será que após as eleições eles irão às ruas para saber quais os anseios e necessidades dos eleitores? Enfim, será que a moda pega? Quem viver, verá. Não vou pegar. Queira. Música Legenda Adriana Zanotto